Eu vou te falar de três conceitos ao mesmo tempo aqui para explicar como é que você pode fazer nos seus clientes, na sua carteira, para ter na verdade sempre uma oferta adicional. Porque você estava falando para mim, vocês têm aí uma carteira grande de clientes para fazer um trabalho em cima deles e também uma equipe grande de vendas lá que tem que ter uma recorrência, que faz o follow-up lá direto com os clientes para oferecer novos serviços, novas ofertas e aí acaba, talvez às vezes vocês acabam não sabendo exatamente como fazer isso. Porque assim, qual é o primeiro conceito que eu quero falar para ti? É a parte da jornada de compra. Quando a gente olha para o funil de vendas, nós estamos olhando ali o primeiro contato feito, a oportunidade aberta, a proposta apresentada, aí faz os follow-ups ali para tentar fechar e aí beleza, ele vira cliente. Só que antes disso, o que é o funil de marketing? O que é? Esse funil de marketing na verdade, o que ele tem que fazer? Você tem que atrair com conteúdo, fazer vídeos, webinar. Só que aí a questão dessa estratégia do conteúdo, para a software, ela tem que ser muito bem orquestrada. Porque quando a gente vai para as redes sociais ou vai atrair as pessoas que estão visitando o nosso site para o produto em si, acaba não atraindo exatamente todas as pessoas que ainda não sabem exatamente que o software vai resolver o problema delas. Então a gente tem que na verdade amadurecer, educar essas pessoas com o tempo. Então tem aí a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 ali do marketing, que atrai o visitante, transforma ele em interessado, depois transforma ele em um seguidor e aí depois transforma ele em vendedor e aí tu joga ele dentro do funil de vendas. A questão agora é que quando tu junta os dois, nem tudo aqui em cima no funil de marketing, tu tem um volume muito grande e o que a maioria das empresas acabam fazendo? Pega todo esse volume e bota na mão do pré-venda para fazer ligação. E ele não está no ponto ideal, não é? Todo mundo que está aqui nesse funilzão ali, que está no ponto ideal para fazer o contato. Principalmente um contato que quase que é um contato frio, praticamente é um contato frio. Agora, quando é que ele cai para dentro do funil de vendas? Quando ele está quente, dentro do teu CRM, então, não sei se vocês têm isso ou não, o marketing digital integrado, sequência de e-mails, fluxo de cadência, é bem estruturadinho. Porque na medida em que ele vai abrindo, clicando, entrando e participando dos seus conteúdos, baixando o teu conteúdo, você vai esquentando esse contato dentro da tua ferramenta. Quando ele vem para dentro desse teu funil de marketing, aí você avalia. Quantos contatos quentes eu tenho de acordo com as medições que eu fiz? Aí sim, agora tu pega esses caras quentes e bota na mão do teu pré-vendedor. Daí ele joga para dentro do funil de vendas. A questão é, então tu tinha um volume grande, agora tu tens um volume mais enxuto, mas só que são contatos quentes. E aí faz toda a ação, bota lá na mão do teu vendedor, que bota no teu CRM mesmo para fazer o apontamento, da visita, faz todo o follow-up, como você falou que tem, que está perfeito nessa parte. E aí o que acontece? Lá no finalzinho, lá no finalzinho, cai dois ou três contatos ali no finalzinho, né? Vamos supor, entrou um monte, mas ali que fechou no final do período, caiu dois ou três. O que você tem que ter abaixo desse processo do funil de vendas? Uma esteira de produto. O que eu chamo de esteira de produto? A esteira de produto faz com que ele entre com aquele produto que ele comprou, agora ele vai ser teu cliente durante uma linha de tempo. Imagina que agora essa esteira é a linha de tempo. Em que período tu pode oferecer um software adicional? Qual é o momento de você oferecer um parceiro novo? Em que momento você pode, ou talvez, oferecer para ele um serviço de treinamento ou alguma coisa nesse sentido? nível. Então nessa esteira você tem que colocar etapas, vamos dizer assim, para ele mudar de nível da esteira, ele vai subindo. Fazendo com que essa esteira rode dentro do teu processo, na carteira de clientes, você tem uma pós-venta sendo trabalhada.